Agora, você já se perguntou por que a flexibilidade é importante? O que é flexibilidade? O que é mobilidade? Se você entender isso, você vai tornar o seu caminho, a sua jornada na flexibilidade muito mais fácil. Vamos dizer que flexibilidade é a capacidade dos nossos músculos de alongar ao máximo dentro das suas limitações. Ou seja, se você tem um músculo muito limitado, é claro, ele não vai alongar ao máximo. E se você tem um músculo mais alongado, mais flexível, ele vai ir além. Como, por exemplo, a nossa posterior, quando nós vamos lá colocar a nossa mão no pé. Basicamente, esse trabalho de posterior, dos isquios tibiais, ele é bem alongado se você consegue colocar a sua mão no chão de forma fácil e eficaz, sem sentir muita dor. Agora, se você sente dor, sente um pouquinho de queimação, uma puxada maior, provavelmente está faltando a flexibilidade no músculo dos isquios tibiais, que é a posterior de coxa. E assim para todos os outros músculos. Músculo do bíceps, músculo do abdômen, a lombar, enfim, são várias regiões. E a flexibilidade, ela não está ligada apenas somente com os músculos. Ela também está ligada com as articulações, os ligamentos, os tendões, como, por exemplo, o tendão de Aquiles, quando nós vamos no agachamento ou na posição de cócoras. Nós precisamos do alongamento do tendão de Aquiles, juntamente com o alongamento da nossa panturrilha. Então, ele está ligado, basicamente, com todas as articulações e ligamentos e músculos do nosso corpo. E é a capacidade que nós temos de ir ao máximo, de expandir ao máximo, de puxar ao máximo aquilo que nós estamos alongando, certo? A região que nós estamos alongando. Isso é a flexibilidade. Agora, diferente de flexibilidade, nós temos a mobilidade. Basicamente, a mobilidade, ela é a capacidade das nossas articulações se moverem. As nossas articulações são pequenas ossinhos, pequenos ossinhos que estão ligando cada outro osso, cada outro músculo. Bom, entendendo isso de uma melhor forma, você tem o seu quadril. Ele não é totalmente colado dentro do resto do corpo. Ele tem a sua articulação. Que nem o dedo. Nós temos a articulação do dedo porque ela é pequena. Ela quase não move muito o dedinho mendinho. Se você tentar mexer ele, ele quase não vai girar muito, né? Até porque, enfim, ele não tem essa tanta capacidade, mas ele ainda pode. Temos umas articulaçõezinhas aqui, como o nosso pescoço, certo? É a capacidade que nós temos de mover as articulações de formas livres. Por exemplo, eu até posso conseguir encostar a minha cabeça no pé. Mas isso aqui que eu fiz... Muitas pessoas não conseguem. Algumas pessoas vão conseguir pegar, colocar e ir lá no pé. Agora, essa capacidade que eu tenho de fazer movimentos é o que nós chamamos de mobilidade articular. E nem todas as pessoas têm essa mobilidade articular. A pessoa pode até ter flexibilidade, mas não ter mobilidade. O que é muito prejudicial. A mobilidade articular, ela ajuda em vários fatores. Como agachar, pegar algo no chão, se mover, correr, evita lesões. Então, mobilidade e flexibilidade, elas devem estar inclusas. E também o fortalecimento. Mas isso nós vamos deixar para outra videoaula, outra explicação. Entender a diferença de flexibilidade e mobilidade é importante porque flexibilidade, ela exige um treinamento mais intenso, um treinamento mais passivo, vamos dizer assim, onde você fica mais tempo na pose. E é um treinamento como um treinamento de pernas na academia ou um treinamento de braços. Onde você vai precisar dividir para que não haja sobrecarga dentro das suas articulações, dentro dos seus músculos e para que você não se machuque. Agora, a mobilidade, ela está inclusa em todos os dias da sua vida. Todos os dias você pode praticar mobilidade. Até porque ela não vai gerar lesões. Pelo contrário, ela vai te ajudar a praticar melhor movimento simples do seu dia a dia. Fazendo com que você tenha mais movimento e até mesmo mais liberdade de movimento, ok? Então, a mobilidade, ela deve estar inclusa todos os dias da sua vida. Flexibilidade, você vai fazer treinamentos alterados, alternados. Nunca investindo todos os dias da sua semana em flexibilidade extrema. Até porque isso pode gerar lesões, pois você está indo além do seu limite. Você está indo mais profundamente. E tudo que é feito mais profundamente, o nosso corpo exige o quê? O tempo de descanso. O tempo de descanso vai fazer com que você recupere e para quando você voltar para aquele treinamento, você veja os seus resultados. Mas isso nós vamos falar no guia de como dividir os seus treinos da melhor maneira, onde também eu irei te guiar qual é o tipo de treinamento e qual é a quantidade de treinamento específico para cada tipo de pessoa. Entendendo a diferença entre flexibilidade e mobilidade, já é um baita de um fator. Agora, você é mais flexível ou mais móvel? Você é menos flexível ou menos móvel? Qual é o seu nível de mobilidade e flexibilidade? Eu deixei um material, um PDF aqui no guia de materiais para que você veja o resumo do que é flexibilidade e mobilidade. Vale a pena você investir tempo lendo esse material para que você não fique com dúvida mais se você pode treinar ou não a flexibilidade ou a mobilidade. Você também terá alguns exemplos de poses para você entender o que é a flexibilidade, o que é a mobilidade. E é muito importante você saber que mobilidade e flexibilidade caminham juntas. De nada adianta você conseguir ir lá na frente se você não consegue mover essa perna de forma simples, sem cair igual eu caí agora. Ok? Então, se você gostou dessa aula, deixa também aqui o seu coração, a sua estrelinha e vamos para as próximas aulas. Música 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 Música